Eu acho que essa viagem veio muito na hora certa, a gente estava precisando ficar um tempo só eu e ele, sabe? Tipo, longe de tudo, num lugar que eu não conheço, sabe? Só passeando. E aí, gente, eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada. Bem bonito, não é? Obrigado. Eu sou obrigado. É isso que eu não entendo. Por exemplo, o cara morre. Eu construí isso tudo demoradias, ele fica em stand-by. O bom cochonar, tadinho, eu acho que ele vai morrer então. É, foi ótimo para descansar tudo, assim, descansar das meninas, da minha rotina aqui em casa, faculdade, sabe? Meus pais me ligando toda hora, as meninas me ligando toda hora, sabe? Tipo, eu me desliguei, nem levei o celular, não entrei na internet, não entrei no e-mail, não fiz nada. Você tá com um negócio desde ontem. Olha que bonitinho. E você anda com as duas bares, amor. Como você cola o pé? Qual é o ponto gravitacional? Não sei, cada um tem um tempo. Mas dobra mais esse joelho, entira mais. Eu sou sete. Não, 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 não me solta, não me solta. Não, não, não me solta, não me solta, não me solta. Você ia ficar rubulhoso hoje hoje. Eu fico sempre rubulhoso de você. Fica nela, os camisões. É, não sei. Foi o pior tombo. Não foi nem de snowboard, foi de trenó. Sabe? Você pega o trenó e desce lá de cima da montanha. Eu fui, cara, muito rápido, muito rápido. Quando chegou lá embaixo, eu virei de cara na neve. Fiquei com a cara toda ralada. Fiquei com a cara toda ralada durante um tempo. Finalmente, a gente acorda cedo e faz alguma coisa. Vou dormir de novo. Fiquei com a vida inteira naquela hora.